Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gedeões, convidando você a vir conosco e abrir a sua Bíblia e estudarmos juntos a Palavra de Deus. Nessa série de programas sobre a segunda vinda de Jesus ou sobre o final dos tempos, a consumação dos séculos, estamos conversando sobre o cumprimento das profecias bíblicas. E para chegarmos até a segunda vinda de Jesus, precisamos passar pela primeira vinda dEle. E a primeira vinda do Senhor estava totalmente debaixo de profecias. Isto mesmo, cada detalhe, cada etapa, cada capítulo, cada dia da vida do Senhor Jesus, estava debaixo de profecias do Antigo Testamento. Vamos ver no programa de hoje, quando Jesus nasceu. Quando Herodes, perseguindo e querendo matar o recém-nascido rei dos judeus, ordena a morte das crianças em Belém. Vamos ver que isso estava profetizado no Antigo Testamento. A morte das crianças em Belém. Deixe o seu coração aberto para ouvir Deus falando com você. O programa Os Gedeões já começou. Muito bem. Nós sabemos que o Antigo Testamento está recheado de profecias. Começando lá no Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, já estava profetizado a respeito de Jesus, do Messias que Deus enviaria ao mundo. Quando a palavra nos diz que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente lhe feriria o calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. Sim, e nós vamos ver os outros profetas. Todos eles, cada um dando um potinho a mais a respeito da vinda do Messias ao mundo. O Messias prometido, o Filho do Deus vivo. Isto mesmo, este Messias que deveria ter um governo sem fim. Este Messias que seria chamado de Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Este Messias, ungido de Deus, que não seria uma pessoa normal, mas uma pessoa diferenciada. Que seria colocado como o apóstolo Paulo como o segundo Adão. O primeiro Adão, feito a imagem e semelhança de Deus. O primeiro Adão que não nasceu como todas as crianças nascem. Mas ele foi feito pelo Senhor, recebendo o sopro divino, fazendo alma vivente. O segundo Adão, Jesus, também nasce de maneira sobrenatural. Jesus nasceu de uma virgem, único sobre a terra, que nasceu de uma virgem. Então, vamos ver aqui outras profecias nos falando a respeito de Jesus. Seu nascimento foi tão maravilhoso, anjos cantaram, apareceu no céu uma estrela, os magos vieram do oriente. E nós vamos ver que o inferno, ou seja, as trevas, não estavam satisfeitas com a vinda do Messias. Então, há uma tentativa de matar Jesus. Em Jeremias, capítulo 31, versículo 15, nós lemos uma profecia sobre o Messias. Jeremias nos mostra, ouviu-se um choro. Nós sabemos que Raquel é a esposa amada de Jacó, veio com seu esposo, sua irmã e com a descendência, sua serva. A descendência de Jacó vieram desde lá de Padam Aram, onde moravam, vindo ao encontro de Isaac em Bercheva. E eles vieram pelo caminho que Jacó havia subido antes, pelo mesmo caminho que Jacó havia ido para chegar a Padam Aram. E Raquel estava grávida de Benjamim. E ela, então, dá a luz a Benjamim. Mas ela não suporta, no parto, ela vem a falecer. E Raquel foi sepultada ali, em Belém. Há ali o túmulo de Raquel, há o lugar onde ela foi sepultada. Até o dia de hoje, ali está a marca, o túmulo de Raquel. E o profeta Jeremias anunciou, dizendo que ouviu-se um clamor em Ramá. Ouviu-se voz de pranto e de grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, que já não existem. Exatamente, quando Jesus nasceu, Herodes ficou sabendo que os magos que vieram do Oriente, vieram para adorar o recém-nascido rei dos judeus. Vieram para prestar homenagem, vieram de longe, viajaram muito tempo. E acharam que o recém-nascido rei dos judeus estaria no palácio em Jerusalém. Eles chegam em Jerusalém, mas ele não está no palácio. Ele não nasceu ali no palácio. Não era filho de Herodes. Não era de ascendência real daquela época. Ele era da ascendência real do rei Davi. Era filho de Davi. Da raiz e da linhagem real. Yeshua de Nazaré. Ele nasceu em Belém. No dia que seus pais, no dia que José e Maria chegaram a Belém. Jesus, ele é fruto de um milagre. Jesus, ele nasceu de uma virgem ali em Belém da Judéia. E os magos, então, ficaram sabendo pelos estudiosos da palavra que o Messias nasceria em Belém da Judéia. E eles foram para lá e encontraram o menino. Porque a estrela que eles tinham visto no Oriente brilhou novamente e mostrou o lugar onde estava o menino. Isso é sobrenatural. É Deus agindo. Deus agindo em favor da história. Deus agindo para o cumprimento das profecias. Mas o que significa isso de Raquel chorando por seus filhos? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 2. Nós vamos ler o que aconteceu quando o Senhor Jesus nasceu. Lemos assim. A palavra se cumpriu. Raquel chorando por seus filhos nos falava de Belém. Nos falava do lugar onde ela foi sepultada. E ali em Belém ouviu-se um grande choro. Ouviu-se um grande lamento. As mães chorando por seus filhos. Nós podemos imaginar esta ordem do rei Eurodes para que matassem todos os meninos. Meninos. Os bebezinhos homens. De dois anos para baixo. As mães tentando segurar as crianças. Tentando esconder. Tentando fugir. Nós podemos imaginar o transtorno, o choro, as lágrimas e a angústia nos corações. Isto estava profetizado. Isto se cumpriu nos dias de Jesus. Herodes mandou matar as crianças de dois anos para baixo. Para aqueles que não creem que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, como fica essa profecia? Para aqueles que acham, ah, não, Jesus é um profeta. Um profeta como qualquer outro profeta. Absolutamente. Jesus é o Messias prometido. Que veio na plenitude dos tempos e que nele se cumpriram todas as palavras proféticas. Jesus é o Filho de Deus que veio com a missão de salvar o homem. Com a missão de dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido, o ungido de Deus. E todas as profecias a respeito do Messias se cumprem em Jesus na sua primeira vinda. Ficaram para a segunda vinda as profecias concernentes ao reino do Senhor, ao governo do Senhor, ao poder do Senhor, ao seu reino de justiça. Jesus é o Filho de Deus. Jesus, Yeshua de Nazaré. Não tem jeito de tentar forçar acontecerem as profecias na vida de Jesus. Como é que ia poder forçar acontecer esse choro em Ramá? Como poderia ter sido planejado que Herodes mandasse matar as crianças e as mães chorassem? Não tem jeito. Isso foi profetizado. Porque para Deus não há presente, passado, futuro. Para Deus tudo é presente. Para Deus, o dia de amanhã, para Ele, Ele já é. Ele já vê. Daqui a 100 anos, Deus sabe como estará a terra. Deus sabe como nós estaremos. Para Deus, o futuro está diante dos seus olhos. Então, em Jesus, se cumpriram todas as palavras proféticas. Ele é realmente o Messias prometido, o Filho de Deus. E você, já o conhece? Você crê em Jesus como Senhor e Salvador? Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte, ore comigo dizendo assim, Senhor, eu creio em Jesus. Eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu creio que nele se cumpriram todas as profecias. Eu creio que Jesus é o meu Salvador e me entrego em suas mãos para ser dele durante toda a minha existência. Eu me entrego em suas mãos, Senhor, com tudo que sou, com tudo que tenho. Que a tua graça, que a tua palavra, que a tua presença possam encher a minha vida da tua paz e do teu amor. Eu me entrego a ti hoje para ser teu eternamente. Amém, amém e amém. Graças a Deus, como é bom orar, como é bom saber que Deus nos ouve e nos transforma e nos lava e nos limpa e nos dá a vida eterna. Que Deus te abençoe ricamente e conto com você em nosso próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando a palavra de Deus. Que você possa acessar as nossas redes sociais e o nosso site, conhecer os Gideões 24 horas diante do Senhor e ser um deles também. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.